Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. Autorizada a retomada de licitação para revitalização de uma das principais avenidas em Brasília. Prazo para pedir ressarcimento de benfeitorias em imóvel alugado é de três anos e começa a contar a partir da rescisão do contrato. Você vai ver também, ministro Humberto Martins recebe cidadãos em 22 de fevereiro para a quarta edição do projeto Fale com o Presidente. E mais, o pacote anticrime completa um ano e matéria especial mostra como o STJ está uniformizando a interpretação dos dispositivos da lei. O STJ Notícias começa agora. A Lei 13.964 de 2019, que ficou conhecida como lei ou pacote anticrime, completou um ano. O Congresso Nacional aprovou o pacote que alterou dispositivos de diversas leis penais, a exemplo do Código Penal, do Código de Processo Penal e da Lei de Execução Penal. Entre as novidades, a Lei Anticrime elevou de 30 para 40 anos o tempo máximo da pena de reclusão e ampliou o rol de crimes considerados hediondos. Na matéria especial de hoje, vamos ver que nesse primeiro ano de vigência, o Superior Tribunal de Justiça vem uniformizando a interpretação de vários dispositivos da lei. O número de assassinatos no Brasil voltou a crescer depois de dois anos seguidos de queda. O primeiro semestre de 2020 teve alta de 7,1% no volume de mortes violentas e intencionais em comparação com o mesmo período do ano anterior. A violência contra mulheres e os feminicídios são crimes que têm tido índices alarmantes. 648 mulheres foram mortas nos seis primeiros meses do ano passado por motivação relacionada ao gênero. A média foi de uma agressão física a cada dois minutos e um estupro a cada oito minutos. A gente sempre avisava, separa, separa, porque isso vai acabar mal. Anis faz parte de uma entre tantas famílias que sofrem a perda de uma mulher vítima de feminicídio. A dona de casa conta que a irmã era controlada pelo marido violento e depois de muitas agressões, o homem tirou a vida de Luciane Simão Silva, de 42 anos. Ela vivia em um cárcere, cárcere privado. Ela não podia ir na rua, ela não podia ir na minha casa, ela não podia ir na academia, ela não podia ir fazer nada, sempre dentro de casa. E a minha irmã já estava em uma depressão total. Tudo dele, qualquer tipo de briga com a minha irmã, eu vou te matar. Eu apenas gritava em nome de Jesus, não vai matar minha irmã. Você não vai matar minha irmã. Um avanço importante no enfrentamento à violência doméstica foi trazido pela Lei 13.964, sancionada em 2019, e que ficou conhecida como Lei ou Pacote Anticrime. A modificação que foi trazida aqui pela 13.964, ela não deixou de tocar na violência contra a mulher, mas especificamente na violência doméstica e familiar. Dizendo o quê? Que os acordos de não percepção penal são aplicáveis para outros casos, mas especificamente não são aplicáveis para os casos de violência doméstica e familiar. Ao mesmo tempo que o acordo de não percepção penal serve para desafogar a percepção penal estatal, para que o Estado possa ir atrás do que realmente importa em termos de justiça criminal, do outro lado, ele resguarda, ele protege a mulher no sentido de não conferir ao agressor, ou agressora, dependendo do caso, a possibilidade do acordo de não percepção penal. O pacote anticrime foi aprovado pelo Congresso Nacional para assegurar maior repressão aos criminosos. Diversas leis penais foram modificadas, e entre as mudanças estão o aumento do tempo máximo da pena de reclusão, que subiu de 30 para 40 anos, e a ampliação dos crimes considerados hediondos. Foram ainda limitadas as hipóteses de progressão de regime e de livramento condicional. As novas regras da prisão preventiva são o tema mais frequente na jurisprudência do STJ em torno da lei anticrime. Em uma série de julgados, as turmas penais do STJ vêm consolidando o entendimento de que a nova lei exige expressamente que a imposição de preventiva ou de qualquer outra cautelar deve estar fundamentada em motivação concreta relacionada a fatos novos ou contemporâneos e na demonstração da imprescindibilidade da medida restritiva. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, manteve a prisão de um denunciado por feminicídio contra a ex-esposa por considerar a jurisprudência do tribunal no sentido de que a gravidade concreta do crime é fundamento válido para a manutenção da prisão. Os ministros levaram em consideração o fato do assassinato ter sido premeditado e que, após o crime, o denunciado tentou fugir, tendo sido preso três meses após a decretação da prisão preventiva. É evidente que, em um país de dimensões continentais como o Brasil, dificuldades existem de implementação de novos mecanismos, de novos procedimentos. De um lado, decisões estão sendo melhor fundamentadas. De um lado, as decisões por prisão preventiva estão servindo como exceção, mas, no outro, temos ainda algumas discussões emblemáticas e que tem tudo aí para se desenvolver em 2021. A lei anticrime também tratou do regime de cumprimento da pena para condenados por tráfico privilegiado, com reflexos em julgamentos do STJ. Esse dispositivo permite a redução da pena em até dois terços, chegando ao mínimo legal de um ano e oito meses, quando a quantidade apreendida não é elevada, o agente é primário, tem bons antecedentes e não se dedica a delitos nem integra organização criminosa. Como registra a edição 683 do Informativo de Jurisprudência do STJ, a novidade fundamentou a decisão unânime da sexta turma de conceder a Bescorpos Coletivo, pedido pela Defensoria Pública de São Paulo, para fixar o regime aberto a todas as pessoas condenadas no Estado por tráfico privilegiado, com pena de um ano e oito meses. Segundo dados da Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo, listados no processo, 1.018 homens e 82 mulheres cumpriam em março passado a pena mínima por tráfico em regime fechado. De maneira preventiva, eventuais novos apenados nas mesmas condições deverão ser igualmente contemplados pela decisão do STJ, impedindo-se a decretação de regime fechado pela Justiça Paulista. No site do STJ ou através do QR Code que está aqui na tela, você encontra os acordos sobre o pacote anticrime divulgados em seis edições do Informativo de Jurisprudência, uma publicação periódica produzida pela Secretaria de Jurisprudência do Tribunal. E no próximo bloco, o prazo para pedir ressarcimento de benfeitorias em imóvel alugado é de três anos e começa a contar a partir da rescisão do contrato. Eu volto já. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, prorrogou as sessões de julgamento por videoconferência no tribunal até o dia 31 de março como medida de enfrentamento da pandemia da Covid-19. Desde o início do trabalho remoto, em 16 de março do ano passado, o STJ já ultrapassou o número de 586 mil decisões e despachos proferidos. Em uma recente decisão, o presidente autorizou a retomada de licitação para revitalização da Avenida W3 Sul, em Brasília. A decisão do ministro Humberto Martins suspendeu uma liminar do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que paralisou a licitação feita pelo governo distrital para a revitalização da Avenida W3 Sul. A Avenida W3 é uma das mais importantes da capital, mas passado tanto tempo da inauguração, o local precisa de reformas. O governo do Distrito Federal fez uma licitação para revitalizar a via. Mas citando indícios de irregularidades, o TJDFT concedeu uma liminar para suspender o procedimento de tomada de preços. No pedido de suspensão dirigido ao STJ, o governo distrital explicou que a revitalização de toda a via foi licitada e que existe judicialização em apenas um trecho, referente às quadras 513 e 514. Alegou ainda que a liminar impede a realização de obras importantes como o nivelamento de calçadas para beneficiar deficientes visuais e cadeirantes, a instalação de iluminação adequada e obras de drenagem a fim de evitar alagamentos, entre outros serviços contratados. Para o ministro Humberto Martins, ficou comprovado que a liminar suspendendo a licitação pode atingir o interesse público. O ministro disse ainda que a vida e a saúde das pessoas que transitam pela via não vão esperar pela conclusão de todo o trâmite regular da ação judicial na origem. Com a decisão do STJ, válida até o trânsito em julgado do mandado de segurança que questiona a licitação, o governo distrital está autorizado a dar continuidade às obras de revitalização da via. E o ministro Sebastião Reis Júnior trancou a ação penal movida pelo bispo Edir Macedo contra o ex-candidato à presidência, Fernando Haddad. O ministro do STJ, Sebastião Reis Júnior, deu provimento ao recurso ordinário em habeas corpus do candidato à presidência da República nas eleições de 2018, Fernando Haddad, do PT, para trancar uma ação penal pelos supostos crimes de injúria e difamação pelas críticas feitas ao bispo Edir Macedo em entrevista. O bispo fez uma queixa-crime depois de Haddad ter afirmado durante a campanha eleitoral que o então candidato a presidente Jair Bolsonaro seria, abre aspas, o casamento do neoliberalismo desalmado representado pelo Paulo Guedes que corta direitos trabalhistas e sociais com o fundamentalismo charlatão do Edir Macedo, fecha aspas. Para o ministro Sebastião Reis Júnior, as palavras de Haddad estão abarcadas pelo direito de liberdade de expressão e de pensamento. Ao acolher o pedido, o ministro levou em conta o parecer do Ministério Público Federal que opinou pelo trancamento da ação penal por entender que a manifestação do candidato não ofende a honra subjetiva de Edir Macedo e que ainda que eventualmente possa ter havido dano cível à imagem da religião ligada ao bispo, Haddad exerceu seu direito de criticar o que configura a completa ausência de justa causa para a persecução penal. Na sexta turma, ao analisar pedido de habeas corpus, o colegiado afastou a natureza hedionda do porte de arma de uso permitido com numeração raspada. O porte ou a posse de arma de fogo de uso permitido com qualquer sinal de identificação raspado como a numeração ou a marca suprimido ou adulterado não tem natureza de crime hediondo. A decisão foi tomada pelos ministros da sexta turma do STJ, superando o entendimento que até então prevalecia na corte. O colegiado concedeu dois habeas corpus em favor de réus condenados por porte ou posse de arma de uso permitido com numeração suprimida para afastar o caráter hediondo do crime. Em um dos casos, o juiz da execução penal negou o pedido da exclusão da hediondez por entender que a Lei nº 13.497, de 2017, ao considerar hediondo o crime de posse ou porte de arma de uso restrito, incluía na mesma categoria a posse ou porte de arma de fogo com identificação adulterada ou suprimida. Mesmo entendimento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que manteve a decisão. Ao analisar o habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado para afastar o caráter hediondo do crime cometido pelos réus, a relatora no STJ, ministra Laurita Vaz, fundamentou que o Congresso Nacional, ao elaborar a Lei de 2017, que alterou a Lei de Crimes hediondos, quis dar tratamento mais grave apenas ao crime de posse ou porte de arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito, deixando de fora o crime relativo ao armamento de uso permitido com numeração raspada. Entendimento reforçado pela Lei nº 13.964, de 2019, conhecida como pacote anticrime. Na terceira turma, os ministros entenderam que a ação para cobrar parcelas de empréstimo consignado em folha de pagamento prescreve em cinco anos. O colegiado definiu ser de cinco anos o prazo prescricional para a propositura de ação de cobrança em razão da falta de pagamento das parcelas com previsão de desconto no contra-cheque do devedor que tenha ocorrido pela perda da margem consignável. Com esse entendimento, os ministros deram provimento ao recurso do devedor para extinguir a ação de cobrança ajuizado por um banco em 2013, buscando o recebimento de parcelas de contrato de um financiamento que havia sido firmado em abril de 2006, mediante consignação em folha de pagamento. O inadimplemento começou em fevereiro de 2007 e durou até março de 2008. No curso do processo, a margem consignável do devedor foi reestabelecida e, com isso, as parcelas ajustadas no contrato voltaram a ser papas. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro havia negado o recurso do devedor, por entender que se aplicaria ao caso o prazo prescricional de dez anos previsto no Código Civil. Mas o relator no STJ, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, citou precedentes das turmas de direito privado que consideraram a incidência da prescrição quinquenal, prevista no artigo 206 do Código Civil, em relação às ações em que se requer o pagamento de dívida líquida constante de instrumento particular de natureza pessoal. Para o ministro, há plena incidência desta prescrição sobre as parcelas não quitadas do empréstimo, vencidas entre 2007 e 2008, relativas a um período de mais de cinco anos antes da propositura da ação de cobrança. Outra decisão do colegiado está em destaque na página do STJ no Facebook, vamos ver aqui no telão. Imóvel alugado, prazo para requerer ressarcimento de benfeitorias, é contado a partir da rescisão do contrato. E o prazo para prescrição é de três anos. Vamos entender melhor? Quem tem as informações é a repórter Marina Campos. O colegiado reformou o acordo do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que considerou que o prazo prescricional deveria ser contado a partir do desembolso pelo locatário dos valores investidos no imóvel. Por causa do reconhecimento da prescrição, o TJ havia negado a uma ex-locatária o ressarcimento das benfeitorias. Mas ela entrou com recurso especial no STJ e a terceira turma decidiu que o prazo de três anos para o ex-locatário ajuizar pedido de ressarcimento das benfeitorias realizadas no imóvel deve ser contado a partir do trânsito em julgado da ação, na qual foi declarado rescindido o contrato de aluguel. Relatora do Recurso, a ministra Nancy Andrighi ressaltou, entre outras coisas, que a efetiva lesão à ex-locatária somente ocorreu com o trânsito em julgado da sentença, que rescindiu o contrato entre as partes, momento em que surgiu o eventual direito à pretensão de ressarcimento. Com esse entendimento, foi dado provimento ao recurso e a terceira turma determinou o retorno dos autos ao TJDFT para que, afastada a prescrição, seja analisado o pedido de indenização pelas benfeitorias no imóvel. Tem mais um julgamento que foi destaque, dessa vez no Twitter. Embargos de terceiro não são via adequada para impugnar ordem de despejo. Você pode acessar e clicar no link para entender melhor, mas aqui quem vai explicar é a repórter da Maris Bulbans. Os embargos de terceiro foram à via processual utilizada pela defesa dos ocupantes de um imóvel em São Paulo para impugnar uma ordem de despejo em ação na qual não fizeram parte, ajuizada contra o suposto locatário. No recurso especial julgado pela terceira turma do STJ, o imóvel ocupado há mais de 10 anos por 13 famílias foi arrematado em asta pública e o arrematante ajuizou a ação de despejo contra o suposto locatário. Ele foi citado, mas deixou o processo correr à revelia. O pedido do arrematante foi acolhido na justiça com a expedição da ordem para desocupação do imóvel. Contra essa decisão foram opostos embargos de terceiro pelos moradores do imóvel. Em primeiro grau, o juiz extinguiu ao feito sem julgar o mérito, sob o fundamento de que os embargos não seriam a via adequada para impugnar a ordem de despejo. O entendimento foi mantido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. No STJ, os ocupantes do imóvel alegaram que os embargos seriam um único meio para defender a posse, já que não integram a suposta relação locatícia. A relatora do recurso especial, ministra Nancy Andrigue, lembrou que parte da doutrina e da jurisprudência do tribunal adotaram o entendimento de que os embargos de terceiro não teriam cabimento na execução de sentença proferida em ação de despejo. Ao votar por indeferir o recurso, a relatora explicou que a ordem judicial de despejo não se enquadra em ato de apreensão judicial, a fim de autorizar a oposição dos embargos de terceiro. A turma seguiu o voto da ministra relatora. Também na terceira turma, a corte decidiu que o juiz não pode negar a inclusão de devedor em cadastro negativo só porque o credor tem condições de realizar a medida por conta própria. Os ministros entenderam que embora o juiz possa decidir sobre a inclusão do devedor em cadastro de inadimplentes mediante pedido do credor de acordo com o Código de Processo Civil, o magistrado não pode criar restrições para a medida que não estejam previstas na própria legislação. Com esse entendimento, a terceira turma do STJ reformou o acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios em deferir o pedido de inclusão de uma empresa em cadastro negativo apenas porque os credores teriam meios técnicos e recursos financeiros suficientes para fazer diretamente a anotação restritiva de crédito. Para o TJDFT, no caso de mera faculdade conferida ao juiz, seria necessário que a parte interessada demonstrasse não dispor de condições econômicas para fazer a inclusão do registro da pessoa inadimplente, porque o credor pode, como regra, agir por seus próprios meios. Já a relatora no STJ, a ministra Nancy Andrigui, explicou que o magistrado não pode impor condições não previstas na lei para acolher o pedido do credor e destacou que, no caso analisado, o indeferimento do pedido de inclusão teve como único fundamento o porte financeiro e a capacidade dos credores para registrar o devedor no cadastro de inadimplentes por conta própria. Não tendo sido avaliado se o eventual deferimento da medida poderia ser útil ao pagamento da dívida, o que justificaria a discricionariedade da decisão judicial nos termos do CPC. E no próximo bloco você vai ver, encontro de cidadãos com o presidente do STJ vai ser no dia 22 de fevereiro. Não saia daí! As redes sociais do STJ são veículos de divulgação de decisões da Corte e também das ações institucionais do Tribunal. Quem acompanha fica sabendo, por exemplo, que pode participar de uma audiência com o presidente do tribunal. Vamos ver? Fale com o presidente. De mãos dadas, magistratura e cidadania. O projeto foi lançado em 2020 com o objetivo de aproximar o judiciário e o cidadão. A iniciativa continua em 2021. A primeira edição acontece no dia 22 de fevereiro. Vamos ver o que diz o presidente e o ministro Humberto Martins sobre essas audiências. É através do diálogo que nos permite avaliar com clareza as demandas de cada cidadã e de cada cidadão brasileiro. Os seus questionamentos serão reavaliados e aquilo que for possível será atendido. Para se inscrever, basta enviar um e-mail com até 72 horas de antecedência para fale com o presidente arroba stj.jus.br E no dia 25 de fevereiro, o Pleno do Tribunal vai se reunir para definir se a lista tríplice para o novo ministro vai ser formada em sessão presencial ou por videoconferência. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, convocou a reunião do Pleno para definir o formato da sessão que vai discutir a vaga de ministro aberta com a aposentadoria do ministro Napoleão Nunes Maia Filho, que ocupava a cadeira reservada a desembargador federal. Os julgamentos e sessões do STJ têm sido realizados virtualmente desde abril de 2020, em função da pandemia da Covid-19. Nos próximos dias, a presidência do tribunal vai comunicar oficialmente os tribunais regionais federais para que encaminhem no prazo de 10 dias os nomes dos magistrados que se habilitarem para concorrer à vaga. As indicações serão analisadas pelo Pleno do STJ e três nomes vão ser escolhidos. Lembrando que o voto é secreto. A lista tríplice será encaminhada ao presidente da República, que fará a indicação do escolhido para sabatina no Senado Federal. O novo ministro será o primeiro membro do STJ indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. O programa de rádio STJ no seu dia voltou a ser exibido. Entre os assuntos do primeiro programa de 2021, está as técnicas de conciliação e mediação para a resolução de conflitos. O advogado e professor da Universidade Federal da Bahia, Fred Didier Jr., falou sobre o tema. Vamos ouvir um trecho da entrevista. Tanto o mediador quanto o conciliador, os dois são terceiros que entram em determinados conflitos para ajudar, para contribuir, para facilitar o diálogo dos conflitantes, de modo que eles possam chegar a uma solução consensual. O STJ no seu dia vai ao ar na Rádio Justiça e no Spotify toda sexta-feira às duas e meia da tarde e tem meia hora de duração. E o STJ Notícias fica por aqui. Se você quiser rever esta edição, é só acessar a nossa página no YouTube. E para acompanhar tudo o que acontece no Tribunal da Cidadania, é só seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Estamos conectados em todas elas. Voltamos semana que vem com novas decisões. Obrigada pela companhia. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri